Olá meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem Eu só estou passando aqui no nosso canal para trazer a informação desse rapazinho que chegou agora à tarde aqui para o nosso canal Confesso para vocês que eu estou surpreso ao ver o funcionamento É o lançamento, né? Um aparelho novo E eu vou mostrar para vocês mais detalhes agora no vídeo a seguir sobre esse carinha aqui, tá bom? Então se você está chegando para o nosso canal, caiu aqui de paraquedas e ainda não se inscreveu, já se inscreva aí Clica no botão de inscrever, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu joinha, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e junte-se a nós porque sempre tem novidades aqui no nosso canal Quem acompanha aqui o canal sabe que todos os dias tem vídeos novos, tem comunicado de novas atualizações Quando vão surgindo a gente traz em primeira mão para vocês Então é isso, o nosso objetivo é manter vocês bem informados e atualizados com dicas, tutoriais e comunicados Vamos lá então falar desse rapazinho Estou falando aqui do novo lançamento, é da família Asamerica que vai tomar conta dele É o Pop Solar, um aparelho novo, tá pessoal? Ele vem aí com um processador muito bom para o sinal, um degulador muito bom também E está com um funcionamento espetacular Estou fazendo alguns testes nele aqui, rodando liso aí no satélite 61, 63, 75 e o 67 São os satélites que ele está rodando de boa, tá? Muito bom mesmo Aquele delayzinho de prática que a gente já conhece Clicou no canal em alta definição HD, demora aquele tempo ali para emitir uma imagem lá no fundo Mas dá para vocês perceberem que vai abrir ali, ó Eu pedi um canal em alta definição, demora um pouquinho, alguns minutos Mas ele abre, tá? Grade do 70W, olha lá Vocês viram que já abriu, está lá no fundo, tá? A gente não pode mostrar aqui a imagem, devido direitos autorais Vamos aqui para mais um canal aqui, zapiar rapidinho Para vocês verem o funcionamento desse rapazinho aqui O Pop Solar, da família By Asamérica Família Asamérica, né? Esse aqui quem vai cuidar dele é Asamérica Bom, está aí, há três colunas, tá? Ele tem três colunas A princípio, quando ele chega, ele não vem com três colunas Mas vocês podem fazer isso aqui Vocês podem entrar aqui nessa opção aqui, ó Vim até essa parte de configuração Chega até aqui OSDS Acho que aqui, é isso aqui mesmo Aí você muda aqui, ó De Simple List Vem assim, Simple List Para Complex List Que é as três colunas, beleza? É só umas dicas dele Olha o menu dele aí, como é que é intuitivo Tem aqui as informações de você mudar o idioma Você pode alterar aqui os idiomas, como você preferir E eu praticamente não mexi em nada nele Tem a parte de instalação, tá? Aparelhinho com menu diferente, né? Dos que a gente já está habituado Ele é diferente, ele é todo cheio de efeitos Muito bonito pro sinal Então tá aí, trazendo informações desse rapazinho Desse carinha aí As barras de sinal ali mostrando Como vocês estão vendo Muito bom Eu gostei, pessoal Tá tendo um funcionamento espetacular Pra você acessar o menu dele Você clica essa tecla Sleep Pra você acessar o menu de remendo Ele abre aqui o menu de remendo Pra vocês e ali vocês verão O satélite de desbloqueio Tem o 67, tá? Tem o 67, a gente volta ali E vocês vêem as que chegando no 67 Clicar no Info Vocês vêem as que chegando Demora um pouquinho Ele fez a conexão, olha lá Chegou, tá vendo? Então esse é o funcionamento aí Do Pop Solar 75W Vamos clicar aqui Voltar rapidamente aqui Info, olha lá Muitas que chegando no 75 63W Rapidamente Pra gente não tomar muito tempo 63W aí Também chegando aí Muitas que eles Como vocês mesmo estão vendo 61W também Vamos conferir se o 61W Tá tendo que eles aqui Ativas Vamos ver se o 61W tá chegando a case Olha lá 61W também Com muitas que eles aí Chegando a todo momento No Pop Solar Esse aparelhinho aqui Que é do grupo Asas América Beleza? Então mostrando o funcionamento dele Muito bom Ele tem aí a disposição Na loja parceira do canal Que é a Bahia Letra Se você desejar Comprar esse aparelhinho aí Pode comprar Tem um bom funcionamento Tá, pessoal? Roda muito bem Tanto o IKS quanto o SKS Eu desliguei o IKS Porque eu gosto de fazer mais status É mostrando o SKS E os funcionamentos Do satélite que a gente tem à disposição Então pra desbloqueio Vocês viram aí Todos os satélites que eu apresentei Funcionando de boa Na data de hoje Hoje, 14 de julho de 2021 Forte abraço a todos E a qualquer momento Eu volto com mais informações Dos alternativos pra vocês Até qualquer hora Tchau, tchau 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 Tchau